Olha aí, já não fez isso, não é que a patrulha, né? Era uma pesca, vou até ir embora da tal dia. Vai ir embora, desde o posto, aqui, que acho que é. 10 places da, e isegra a 10 yr r a madeir, Yes. Bom, que fazendo isso? Cornelison.. Vó, vó, jairi, eu amo o Dríka e o Drúl do Néria. Cê que é, Drúlá, Drúlá. O Drúl do Néria, Drúl do Néria. Então, Rúl do Néria. O Drúl vai estar no Drúl do Néria. Maricê é o Drúl do Néria. Eu após estar em situação que venha aita. em casa Oh oh ele 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 o 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